Se você está em busca de um visual que inspire confiança e sofisticação, não precisa procurar mais longe. Aqui estão os 5 itens essenciais que podem elevar instantaneamente qualquer look feminino. Adicionando um toque de glamour e personalidade. Bora conferir tudo! Olá gente estilosa, sejam bem-vindas ao canal Faculdade de Estilo. Eu sou a Bela Milani e aqui eu trago dicas de moda direto ao ponto. E se você quer se vestir melhor, já se inscreve aqui no canal. Antes de tudo, quero destacar que deixei os links de todas as peças incríveis na descrição abaixo. Assim você pode se vestir bem sem gastar muito. E a primeira dica é calça pantalona. A calça pantalona é uma verdadeira obra-prima da moda. Conhecida por sua silhueta fluida e elegância atemporal, com sua cintura alta e pernas largas, ela alonga a figura e adiciona uma dose de sofisticação a qualquer conjunto. Seja para um dia de trabalho ou para um evento noturno, a calça pantalona é a escolha perfeita para quem busca conforto e estilo sem esforço. Segundo, look com sutiã de renda. A chave para dominar o uso do sutiã amostra em um look feminino está na busca pelo equilíbrio perfeito. Ao revelar apenas uma parte da peça, é possível criar um visual que emana tanto sensualidade quanto elegância. Uma estratégia eficaz para atingir esse equilíbrio é optar por camisas semi-abertas. Ao deixar os primeiros botões desabotuados, você permite que o sutiã se torne o ponto focal do visual, adicionando um toque de ousadia de forma sutil e refinada. Portanto, da próxima vez que desejar adicionar um toque de sensualidade ao seu visual, lembre-se desse segredo simples mais poderoso. Terceira dica, jaqueta de couro. A jaqueta de couro é um símbolo de rebeldia e estilo desde os tempos mais remotos da moda. Com sua estética atemporal e versatilidade inigualável, ela pode transformar instantaneamente qualquer visual básico em uma declaração de moda ousada. Seja em um passeio descontraído pela cidade ou em uma noite agitada, a jaqueta de couro bem ajustada é um complemento perfeito para qualquer ocasião. E antes de irmos para a próxima peça, já deixe seu like para eu saber que você está gostando desse vídeo. Quarta dica é o óculos de sol. Os óculos de sol não são apenas um acessório indispensável para proteger os olhos dos raios solares, mas também uma declaração de estilo por si só. Escolha um par que complemente o formato do seu rosto e adicione um toque de mistério e sofisticação ao seu visual. Seja vintage ou moderno, clássico ou arrojado, os óculos de sol certos podem transformar completamente a sua aparência. Quinta peça, salto alto. Não há nada como um par de saltos altos para elevar instantaneamente a sua postura e confiança. Além de alongar as pernas e adicionar altura, os saltos têm o poder de transformar um look simples em uma declaração de estilo elegante e poderosa. Escolha um par que seja confortável e adequado para a ocasião e prepare-se para conquistar o mundo com cada passo que der. Bom estilosas, essas 5 peças essenciais têm o poder de transformar qualquer look feminino com um toque de estilo e elegância. Cada item tem uma escolha infalível para quem busca se destacar na multidão com confiança e sofisticação. Então, da próxima vez que você se preparar para sair, lembre-se dessas peças-chave e prepare-se para arrasar com um visual que é verdadeiramente inesquecível. Agora eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal para ficar legal, aproveite essas dicas e desfile por aí. Se inscreve no canal.